Oi, povo! Então, hoje eu tô aqui de novo pra fazer um vídeo sobre um livro específico. Sabem que eu não costumo fazer muito isso porque eu prefiro fazer as opiniões do blog. Mas como o Francis Franklin, eu nunca sei se é Francis ou Franklin, me perdoe, do Universo Particular, fez aquele... tá fazendo, né, durante esse ano o projeto de leitura de Ken Follett, eu resolvi, e eu fiz vídeo também sobre as espias do dia D, que tá aqui, resolvi também fazer sobre o outro livro do Ken Follett que eu li, que foi O Buraco da Agulha. Essa é uma edição especial, uma edição comemorativa de 40 anos de publicação desse livro. Esse livro foi o primeiro que o Ken Follett escreveu, publicou com o nome dele mesmo. E o que que essa edição tem de especial? Ela tem hot stamp no nome do autor, tem a capa soft touch, coisa que eu odeio porque ela fica toda marcada, e ela tem um prefácio do autor. Um prefácio, um prólogo, eu tenho sérias dificuldades. Introdução. Uma introdução. Onde ele fala que quando ele terminou de escrever o livro, ele acreditava ter escrito algo bom o suficiente pra ele pagar a hipoteca por um ano. E ele felizmente estava errado, porque faz 40 anos e ele ainda ganha dinheiro com esse livro. Enfim, o que nós temos aqui? É um livro que ele vai se passar mais ou menos ali na mesma época que as espias do dia D, também na Segunda Guerra Mundial, mas ali até os dias são próximos. Também tenho uma situação aqui que, se eu não me engano, realmente aconteceu sobre a espionagem e um ataque. Onde que era o ataque mesmo? Enfim, eu não leio. Normândia, acho que é. Acho que é na Normândia que foi o ataque. Enfim, e como eu disse no livro das espias, no vídeo que eu fiz sobre as espias do dia D, eu tenho uma certa gastura com livros que se passam na Segunda Guerra. Mas esse daqui, ele não foi cansativo. Eu li ele, acho que em dois dias, no total. É um livro que tem suas 330 páginas, mais ou menos. Ele não é um livro tão grande. Mas acho que ele é maior que as espias do dia D, que eu levei três semanas. Esse eu levei dois ou três dias. Ou seja, a narrativa do que eu falei de aqui me agradou muito mais. E eu devo confessar que esse livro aqui, que ele tá ruim de tirar porque tem os outros em cima, mas é A Luz Entre Estes Anos, da M. L. Stidman, que é um dos meus livros favoritos da vida, me fez ter um fraco por histórias que contenham faróis. Então, e esse livro tem um núcleo de personagens que, inclusive, é de extrema importância pra história, que me fez lembrar muito daquele livro, porque eles vivem sozinhos numa ilha com um farol. É um casal que tem uma criança e o nome da mãe é Lucy. E o nome da menina no livro A Luz Entre Estes Anos é Lucy também. Enfim, só isso já me fez ter um carinho especial. Mas não, obviamente, eu até, em certo momento, assim, eu pensei em considerá-lo uma continuação daquele livro. Mas não seria possível, porque, né, aquele livro se passa pouco depois da Primeira Guerra, e esse daqui se passa durante a Segunda, e a Lucy lá é uma criancinha, e aqui é outra Lucy, no caso, né, mas é adulta. Mas, enfim, eu fiquei com essa sensação de familiaridade entre os dois livros. A Lucy, ela é casada. A Lucy foi a melhor personagem do livro. Desde o começo eu achei ela muito legal. E ela sofre pra caramba. Mas, enfim. A Lucy, ela é casada com um cara que ele vai ser... O sonho dele é ser piloto pra lutar na guerra e tal. Mas, acontece uns paranaui ali, e ele acaba sendo... Ficando inválido, né. Acaba sendo incapacitado de ir pra guerra. Então, eles vão morar nessa... Nessa ilha, com esse farol e tudo. E ele vira uma pessoa extremamente amargurada depois desse incidente, né. Esse é o núcleo de personagens que foi o que eu mais gostei. Desse cara que virou um chato com a Lucy. Aí temos o núcleo dos caçadores de espiões. É um thriller de espionagem, isso daqui. Que eles estão atrás do Agulha. Que é um espião alemão. Alguma coisa Faber é o nome dele. Que agora eu não lembro o primeiro nome. Mas, enfim. Ele vai trocando de nome várias vezes também, então... E a gente tem o núcleo de protagonista desses caçadores de espiões. E tem também o núcleo do próprio Faber. E todos os três núcleos, em algum momento, eles vão se juntar, se cruzar, enfim. Porque fica esse jogo de gato e rato entre os caçadores de espiões e o espião. Enquanto a Lucy está lá vivendo a vida dela da forma mais amargurada possível. Pelo menos da parte do marido dela, né. Ela até que não é tão amargurada, mas, enfim. A vida dela não é muito feliz. E daí o livro vai se desenvolvendo sobre a missão do espião. O que ele está tentando fazer e como todas essas histórias vão se interligar. É um livro muito bom. Eu gostei pra caramba. Ainda acho que um lugar chamado Liberdade é melhor. Então, ele não foi para o meu... Não ocupou o lugar daquele como meu favorito do autor. Mas é só o terceiro livro que eu leio dele. Eu tenho vários aqui em cima. Não sei se dá pra ver. Aqui, ó. Daqui até aqui são livros do Ken Follett. Então, né. Ainda tem muita ameaça pra um lugar chamado Liberdade. Mas esse daqui justamente por ser o primeiro livro. Tudo bem que ele já tinha escrito outras coisas antes. Mas por ser o primeiro livro que ele assinou. Eu achei que é muito acima da média. Um livro que, pra mim, a leitura fluiu muito bem. Eu até vi alguém falando que tem livros do autor que tem mais dificuldade realmente pra andar a história. E, enfim. Gostei muito dos personagens. Gostei muito da história. Gostei muito de todas as 1800 reviravoltas que tem nisso daqui. Ele não se perdeu. É que não são reviravoltas especificamente. São ápices, pontos altos, assim. Pontos decisivos, digamos. E é um livro que, como eu disse, eu gostei pra caramba. Super indico. Acho que é um bom meio de começar o autor. Porque, além de ser o primeiro livro dele, é um livro muito bom. E é isso. Fica aqui a indicação pra vocês. Eu não sei se eu vou ler mais alguma coisa do que eu falei desse ano. Mas se eu ler, vai ser ou O Homem de São Petersburgo ou Noite Sobre as Águas. Porque numa das trocas que eu fiz no Scooby veio esse marcador aqui. Que tem a capa de quatro livros. Eu já li um lugar chamado Liberdade e as espias do dia a dia. Então falta O Homem de São Petersburgo e Noite Sobre as Águas pra completar o marcador. Então, é isso. Se você assistiu, obrigado. E até mais.